Baixas na coleção, saí de férias, voltei e quais foram os desastres que eu encontrei? Se você quer conhecer, vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Muito bem, cheguei de férias ontem e vim dar uma olhada, correndo, né? Quem não vai correndo olhar as filhas? E vou ser muito sincera com vocês, eu fiquei feliz com os resultados, porque foram 15 dias longe das minhas plantas, na realidade foram mais de 15 dias longe das minhas plantas, eu sabia que coisas ruins poderiam acontecer, todas elas em função do sol muito quente e possibilidades de pancadas de chuva, e eu não estaria aqui para, entre aspas, socorrer se necessário. Então eu vim mostrar para vocês o que aconteceu. Foram poucas plantas, o que me deixou muito feliz e me deixa ainda mais certa de que o cultivo no esquema Te Vira Linda é o que existe de melhor. Qual é o esquema Te Vira Linda? Muitos têm me perguntado. Eu acredito que tudo aquilo que a gente traz para a nossa vida como um hobby tem que ser leve, tem que nos trazer mais alegrias do que tristezas, mais benefícios do que decepções. E cultivar plantas na minha vida era um hobby que se tornou profissão, no entanto, as minhas plantas pessoais continuam sendo hobby. E eu quero cultivá-las de forma leve, eu não quero acordar no meio da madrugada para sair correndo e tirar a planta da chuva. Eu não quero ter esse tipo de preocupação. Não quer dizer que eu não terei problemas, afinal de contas, não existe o jeito perfeito. Existe a forma que mais combina com a sua personalidade, com aquilo que você acredita. Então, o esquema de cultivo Te Vira Linda é eu forneço para as minhas plantas o que existe de melhor no preparo para que elas, a partir do momento que eu adaptar ao sol e à chuva, se virem sozinhas e que com isso eu tenha menos preocupação. Então, eu ofereço o vaso que eu acho mais adequado para a condição climática que eu tenho, o melhor substrato para a condição climática que eu tenho, a adubação que vai fazer com que eu não fique neurótica durante o cultivo, forneço a base o mais perfeita possível e deixo elas se virarem, te vira linda. Então, eu venho mostrar para vocês o que não deu certo. Graças a Deus, foi pouquíssima coisa e eu estou muito feliz com isso. Bom, a primeira planta que eu vou mostrar, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro plantas para mostrar para vocês. A primeira planta que eu vou mostrar é essa daqui. É uma planta variegata, é um calanque que tem apresentado, está sendo comido por essas manchas pretas que eu não estou sabendo dizer exatamente o que é. Então, eu não sei se é um fungo que acometeu a minha planta, dá para perceber bem aqui, ó, nesse... Ai, não estou conseguindo por a mão. Estão vendo que a planta aqui está comida e tem uma mancha preta? Eu não sei se foi um inseto que veio, passou por aqui, mordiscou a minha planta e depois disso, veio uma chuva, molhou e o fungo tomou conta. Enfim, este foi um dos desastres. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aplicar um álcool isopropílico para tentar combater esse fungo e ver se ela vai sobreviver. É uma muda jovem, é uma muda pequena. As plantas variegatas são plantas mais desafiadoras, né? O cultivo é um cultivo um pouquinho mais delicado e são plantas que precisam de muito sol, porque elas têm poucas... Essa daqui, principalmente, tem poucas áreas verdes que fazem fotossíntese pela ausência dos cloroplastos verdes. Então, eu vou aplicar um álcool isopropílico aqui para poder ver se eu consigo salvar essa planta. Se você não sabe usar e aplicar o álcool isopropílico e tem dúvidas em relação a isso, deixa aqui nos comentários do vídeo para mim que eu faço um vídeo exclusivo a respeito do uso dele no cultivo das suculentas. Então, essa foi a minha primeira perda. Uma outra perda que eu tive foi num arranjo, e eu vou deixar linkado aqui para vocês, que eu fiz com tacitos belos plantados no All Star. E o que aconteceu? Ela estava indo bem. Eram duas mudinhas pequenas que agora estão praticamente carbonizadas. Olha só. Elas queimaram por completo. Num primeiro momento, elas tinham queimado só as folhas de fora, mas o miolinho estava preservado. E nessa condição, eu vou até desplantar para mostrar, olha, ela enraizou aqui, mas o miolinho está queimado. E quando a gente tem problemas como esse na parte de fora da planta, mas o miolinho está preservado, ok, a nossa planta vai sobreviver. Agora, quando o problema da queimadura acontece no centro, aí não tem jeito. Aí a morte não acerta. Infelizmente, infelizmente eu perdi a minha tacitos. Minha tacitos de duas cabeças, que são duas cabecinhas, né, unidas pelo mesmo caule. Então, essa daqui se foi. Infelizmente, não deu certo. A falta era uma muda jovem, mudas pequenas, o sol por um período muito longo, e aí a minha ausência fez diferença. Planta jovenzinha, muitos dias de sol, sem chuva, queimou a planta, e a planta morreu, provavelmente de sede. E aqui, essa eu acho que é uma das plantas mais desafiadoras da minha coleção. minha equeveria romeu. Gente, essa romeu derreteu. Na realidade, olha só, vou mostrar o vaso aqui pra vocês. O que eu acho que aconteceu, e eu vou poder mostrar melhor na outra que aconteceu a mesma coisa. Eu tô acreditando que aqui ela cozinhou e depois secou. Por que eu tô falando isso? porque ela tá com um aspecto horroroso. Eu vou desplantar. Olha, ela soltou na minha mão, não consegui nem tirar. Ela tá bem sequinha, mas ela tem folha que tá escura, mas ainda preserva a água, não secou. Então, eu acredito que o que eu acho que aconteceu nesse caso aqui, eu acho que ela, que o dia tava muito quente, veio uma pancada no meio do dia e depois o sol continuou quente, queimando. Então, ela estava com o substrato excessivamente quente, o vaso quente, veio uma tromba d'água de verão e depois o sol continuou forte. E aí, cozinhou a planta. Então, ainda que eu estivesse aqui, não é o tipo de situação que eu sairia correndo pra recolher planta da chuva, não tenho nem condição de fazer isso, porque são muitos vasos. Eu acho que ela, mesmo que eu estivesse aqui, eu teria tido esse tipo de problema. O mesmo aconteceu com a minha lipstick e essa eu fiquei triste. Porque nesse arranjo, eu tenho uma gavoides Romeu Taurus, tenho essa outra gavoides que eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês quando eu montei esse arranjo e mostrei minha coleção de gavoides e a minha lipstick que era a única que eu tinha, eu não tinha duas e aí eu tenho um fornecedor que brinca falando quem tem um não tem nenhum e aí tá a prova de quem tem um não tem nenhum, fiquei sem. Porque ela literalmente cozinhou, a mesma coisa. Grazi, mas por que ela cozinhou e as outras não? Talvez pela sensibilidade da muda, talvez seja uma planta mais sensível do que as demais. Ou essas estavam mais saudáveis do que esta, o fato é que essa aqui tava crescendo lindamente em casa. Então, foram as minhas baixas, a que eu fiquei bem sentida foi a gavoides lipstick, porque ela era filha única. Deixa eu tentar só tirar ela daqui. E como eu não tinha, não tenho outra e o miolinho dela tá detonado, não tem como salvar. Porque às vezes acontece da planta queimar e cozinhar de um lado e o outro lado e o miolo fica perfeito, a planta se recupera. Mas quando acontece de pegar o miolo por completo, como é o caso dessa daqui, olha só, aí não tem salvação. E a planta não está saudável pra eu tentar fazer muda por uma folha. E olha só como a folha dela está. A gente percebe a água dentro da folha. Não sei se vocês estão entendendo essa água dentro da folha, mas é uma planta que tá literalmente cozida. Então, essas perdas vão mudar o meu esquema de cultivo? Não. Porque pra quantidade de vasos que eu tenho 20 dias longe da minha coleção e ter apenas quatro baixas, eu acho que foi um resultado muito benéfico, muito legal. Bom, essas foram as minhas baixas, as minhas perdas pós-férias nesse mês de janeiro, nesse verão que tá muito forte. Como eu disse, eu tô tranquila e tô feliz porque foram pouquíssimas perdas, apesar que toda perda dói no coração da gente, mas poderia ser muito mais e eu continuo acreditando e incentivando todos aqueles que curtem o cultivo das suculentas com um cultivo mais leve, um cultivo menos estressante e o esquema te vira lindo é maravilhoso. Então, se você ainda tem dúvidas e quer conhecer um pouco mais a respeito desse cultivo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô voltando com tudo em 2020 e no final de janeiro eu vou fazer o lançamento do meu curso de terrários e mini jardins. Fica de olho! Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!